Fala pessoal, eu sou o Gabriel e hoje eu vou apresentar para vocês a T-Cross Highline no seu modelo 2025, agora atualizada. Começando aqui pela frente, nós temos uma dianteira completamente nova, faróis que agora são 100% em LED, com esse filete de LED aqui como DRL, farol baixo, farol alto, dupla parábola, 100% LED por espelhos. Temos aqui uma barra cromada que liga os dois faróis a logotipo da Volkswagen, lembrando que esse logotipo aqui é liso, portanto ele tem a frenagem autônoma de emergência e o controle de cruzeiro adaptativo. Por ser a versão Highline, nós temos essa barra cromada aqui também, e aqui embaixo nós temos um para-choque totalmente novo, com novos desenhos, mais quadradão, dando esse ar mais robusto. E esse para-choque em relação à versão anterior, ele é um pouco mais avantajado, então o carro ficou alguns centímetros mais comprido em relação ao modelo anterior. Por essa versão ser a Highline top de linha com todos os opcionais, inclusive com essa nova cor que é a cinza Scott, nós temos aqui a presença do pacote Black, que adiciona esses detalhes em Black Piano no para-choque, e alguns detalhes aqui na grade também. Nessa versão Highline, nós temos a motorização 1.4 TSI ou a 250 TSI, que vai te entregar até 150 cavalos e 25 kgfm de torque aproximadamente. O consumo tá aí na tela pra você. Olhando agora mais distante, você percebe essa cor nova, que é a cinza Scott. Ela é um branco mais escuro, um cinza, mas eu garanto pra você que essa cor é muito bonita. Lembrando a você que o bocal de combustível dos Volkswagen, você destranca o carro pra tá fazendo a abertura, e aqui fica o local pra você tá fazendo a calibração dos pneus, as medidas que você tem que colocar. Aqui na traseira também estão as principais diferenças do carro, que antigamente ela tinha apenas a letra C nas lanternas traseiras, agora ela tem toda essa barra de LED que liga as duas lanternas aqui na logotipo da Volkswagen. E não só as luzes de posição são de LED, como luz de ré, luz de neblina, luz de pisca, são 100% em LED agora na T-Cross. Por se tratar da versão com pacote Dark, nós temos aqui a nomenclatura, 250 TSI também em Black Piano, assim como esses detalhes no para-choque. Notem a presença dos sensores de estacionamento traseiro, nós também temos o dianteiro, e a câmera de ré que fica posicionada aqui. Agora abrindo o porta-malas, nós temos os mesmos 370 litros, que podem ser expansíveis para 420, fazendo aquele esquema de estar rebatendo os bancos, e comprometendo o conforto do passageiro que você não gosta aqui atrás, pode ser o cunhado, pode ser aquele amigo que você não gosta, bota ele aqui com os bancos dessa forma, e aí você vai ter os 420 litros, ou se você preferir, como é o banco bipartido, você pode estar deitando ele completamente para estar carregando a sua Smart TV gigante. Se você precisa localizar o triângulo do carro em caso de necessidade, ele fica aqui em cima, esse buraquinho aqui é trava anti-sequestro, e aqui abaixo nós temos o step, o tapete em carpete que vem para o carro, o step que não é do pneu do tipo fininho, já é o pneu carnudo. Aqui na parte interna agora do T-Cross 2025, o destaque fica por conta do espaço, lembrando que o entre-eixos segue de 2,65m, isso não alterou, então ela continua ainda sendo referência no quesito espaço interno. De mimos aqui atrás, nós temos saída de ar-condicionado traseira, duas saídas USB para carregamento de smartphones, um bolsão aqui, porta celular, no banco do passageiro, também temos os vidros traseiros elétricos, e é claro, uma das coisas novas aqui na T-Cross 2025, é o desenho dos bancos em couro, que segundo a Volkswagen, parece que o material utilizado nesses couros, é um material mais nobre, melhor ao toque, então se você vir olhar o carro na concessionária, faça esse teste. E lembrando que a T-Cross sempre referência no quesito segurança, seis airbags, controle de tração e estabilidade, frenagem autônoma de emergência, então o carro nota cinco estrelas. Agora aqui no banco do motorista da T-Cross Highline 2025, começando pelas portas, nós temos aqui essa região com acabamento em material macio, e por se tratar da versão Highline, nós temos agora toda essa região aqui forrada em tecido, assim como temos no Polo, no Virtus, no Nivus, agora a T-Cross também ganhou esse material. Esse acabamento aqui também muda em relação às versões anteriores, travas das portas, maçaneta com acabamento prateado, travamento dos vidros, lembrando que essa T-Cross tem a posição de rebatimento dos espelhos retrovisores dessa forma, ou quando você trancar o veículo, ele faz o rebatimento, e notem nos retrovisores que nós temos agora um desenho aqui, que é o alerta de ponto cego, que está presente como opcional na versão Highline. Aqui nós temos a posição dos faróis com função automática, a T-Cross não tem mais os faróis de milha, porém ela ganhou o farol de neblina, que é uma luz que acende lá atrás. Aqui nós temos o ajuste de profundidade do volante, altura e profundidade, notem que diferente de alguns outros modelos, ele não despenca no seu colo, e ele é totalmente macio e fácil de usar, a posição que você deixa ele fica, volante costurado em couro, com comandos do piloto automático, que é adaptativo nessa versão, assim como os controles do computador de bordo, notem aqui a presença do ACC, que eu posso selecionar a distância em relação ao carro da frente, e uma novidade no pacote Adas da T-Cross Highline, que agora ela tem, além do ACC, ela tem o Lane Assist, que ajuda você a manter o carro na faixa, o assistente de traseiro de saída de vaga, então são dois recursos adicionais, que a T-Cross Highline ganhou, para estar te ajudando aí na condução. Falando de alterações no interior do carro, prestando atenção agora no painel, nós temos esse design agora um pouco mais quadrado, a central multimídia Volkswagen Play, ela passou a ser saltada um pouco para fora, ela tem um relevo aqui em cima, e nessa região aqui do painel, ele vem costurado com um curvinho, um couro sintético, que torna aqui essa região um pouco mais macia, que ajudando a diminuir ruídos do carro com o tempo. As saídas de ar também mudaram, tanto aqui na região central, quanto nas laterais, agora está um pouco mais quadrado o painel. E lembrando que por se tratar da versão Highline, além do assentimento automático dos faróis, nós temos a presença do sensor de chuva, o retrovisor interno eletrocrômico, que ofusca o farol do palio desregulado, que vem na sua traseira, com xenão, e aqui nós temos a presença da câmera, que fica localizada aqui, para poder estar ajudando o sistema de permanência em faixa, e a alerta de colisão a estar fazendo o seu funcionamento. Aqui a Volkswagen Play não temos alterações, temos as três principais telas, onde você tem fonte de áudio, conexão com os telefones, lembrando que ela tem Apple CarPlay, Android Auto sem fio. Na versão Highline temos a seleção de modos de condução, eco normal, esporte e individual. Além, é claro, da possibilidade de configuração do painel digital, onde você escolhe o que quer estar visualizando lá no painel. O modo off-road, com altímetro, angulação das rodas, para você estar se orientando. E é claro, a possibilidade de download de aplicativo. Lembrando que agora, na linha 2025, ele passou a ter a possibilidade de série, de você estar fazendo o controle do ar-condicionado, aqui pela central multimídia. Além dos comandos touch, aqui embaixo, você pode estar arrastando, ou clicando, selecionando o fluxo do ar-condicionado. Você pode agora apertar o botão menu, que ele abre essa tela aqui na central multimídia, para você fazer a configuração. Desligamento do start-stop, e a possibilidade de fazer o estacionamento semi-automático, na T-Cross, que é o par que assiste. Um item opcional aqui na T-Cross, que vem junto com pacoteadas. A presença do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, com a câmera de ré posicionada aqui. Mais abaixo, nós temos aqui o carregamento de celular por indução, com duas saídas USB tipo C, para carregamento de smartphone, e conexão com a central multimídia. Então, se você quer colocar música, para poder estar rodando por pendrive, essas duas entradas USB, você vai estar colocando aqui. Aqui o botão para estar ligando o carro, uma tomadinha 12 volts, que também dá para colocar mais um carregador de celular, freio de estacionamento do tipo convencional, dois portas cartão, aqui a chave presencial, canivete. Aqui também dois porta-copos, um pequeno nicho, e o apoio-abraço, que nessa posição ela fica recolhida, não dá para o motorista estar usando, porém a gente pode levantar dessa forma, que ela trava, ela tem ajuste de altura, eu posso estar puxando, e aí então está dirigindo, e está utilizando enquanto dirige. Se você quiser recolher, você levanta ela toda, e aí você guarda dessa forma. No banco tem ajuste milimétrico de altura, dessa forma, e também do encosto assim. E esse foi o nosso review da T-Cross Highline 2025, lembrando que ela ganhou um novo desenho, novos equipamentos, e manteve a mesma motorização super eficiente, que já tinha até então. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.